Aprende a acreditar no que sentes. Quando estás num emprego, sente o que é que aquele emprego te está a dizer. Quando estás numa relação, sente o que é que aquela relação te está a dizer. Qualquer situação que tu estejas, sente o que estás a sentir. E acredita naquilo que estás a sentir. Porque aquilo que estás a sentir é a tua verdade. E se a tua verdade te diz que aquilo que estás a sentir não é bom para ti, se não te está a fazer bem, não te faz falta. Decide em função do que sentes. Não com o coração. Com a alma. Com o teu interior. Com o que tu sentes bem dentro de ti. Porque ainda que tu possas ter de tomar decisões que te vão fazer sofrer, vão te fazer crescer. E mais à frente, vais sentir a liberdade de te manteres na tua verdade.